E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, sou uma mulher de pele branca, estatura média, cabelos cacheados, que hoje estão presos, eles são pintados na cor vermelha e estou usando uma camiseta na cor magenta do projeto. Estou aqui nos estúdios da TVE, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Chegamos à nossa quinta aula do projeto, a gente vai ter aí uma caminhada bem grande, né, até a chegadinha ali do Enem. E eu espero que vocês me acompanhem durante todo esse tempo. Na nossa quinta aula, a gente vai falar sobre linguagem literária e linguagem não literária. E eu convido vocês a se questionarem se existe uma diferença entre esses dois tipos de linguagem. Quero lembrá-los que aqui no cantinho, né, vocês têm o meu Instagram, têm o meu e-mail do Educar, caso vocês queiram acompanhar também o que eu posto ali no Instagram, ou mandar alguma mensagem. Esses dois canais aí estão abertos para que vocês possam conversar um pouquinho comigo. Então, para a gente falar de linguagem literária, né, é meio difícil falar de linguagem literária pensando somente em linguagem. Para eu poder pensar se existe uma diferença entre linguagem literária e linguagem não literária, é importante que eu recorra ao componente curricular de literatura, para poder compreender o que é de fato literatura, e a partir disso, então, pensar o que seria uma linguagem literária. Para, compreendendo o que é linguagem literária, poder dizer se ela, né, se assemelha ou não ao que a gente chama de linguagem não literária. Pois bem, o que é essa literatura, né? O que é literatura? Para pensar no conceito de literatura, eu fui um pouquinho mais além, tá? Porque literatura é uma manifestação artística. Se a gente for pensar em literatura, assim como outras manifestações, ela faz parte daquele componente curricular que a gente conhece como arte. Tá? Então, a literatura, ela está dentro da arte. Para poder entender o que é literatura, eu fui atrás da Academia Brasileira de Arte. A gente fala muito sobre a Academia Brasileira de Letras, onde a gente tem ali autores, né, autores de livros, e esses autores são prestigiados, e eles compõem, então, o que a gente chama de Academia Brasileira de Letras. Mas também existe o que a gente chama de Academia Brasileira de Arte, que é um conjunto de artistas, né, que vão compor esse hall e falar aí sobre o que é arte. E a Academia Brasileira de Arte, no site deles, eles nos dizem que a gente tem sete artes, tá? A gente tem aí sete artes que estão conceituadas e colocadas. Para a gente chegar na literatura, eu quero antes fazer com vocês o percurso de quais são essas sete artes que a gente tem. Bem, a primeira arte que a Academia Brasileira de Arte traz para a gente é o que a gente chama de arquitetura, tá? Por que que ela é a primeira arte de todas as outras? Se a gente for pensar, inicialmente, uma das primeiras prioridades dos homens quando se constituíram como sociedade foi a questão da moradia, né? Então, as pessoas começaram a procurar e fabricar e produzir e construir moradias. Então, eu trouxe aqui o exemplo do Coliseu Romano como um exemplo arquitetônico e um exemplo da arquitetura como uma arte. Porque a gente tem que pensar que não só as pessoas construíam prédios, como as pessoas buscavam construir prédios que fossem visualmente bonitos e agradáveis. Eu podia trazer inúmeros exemplos aí de arte mais antiga, arte mais clássica, arquitetura clássica, mas eu optei por trazer aí um exemplo do Coliseu Romano para vocês verem mais ou menos como é que isso funciona. Depois da nossa arquitetura, a gente tem a escultura como a segunda arte. A gente, vale lembrar que muitos dos prédios arquitetônicos, muitas das construções arquitetônicas, elas possuíam esculturas que ajudavam nessa composição da beleza do prédio. Então, muitas esculturas, muitas obras foram feitas de maneira a representar. Inicialmente, as esculturas representavam muito a questão do corpo humano e, posteriormente, elas vão representar outras diversas infinidades de possibilidades. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do Pensador, que é uma escultura muito conhecida, ela é uma escultura bem famosa. E ela é do escultor francês Auguste Rodin. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa segunda arte, que vai ser, então, a escultura. A nossa terceira arte vai ser, então, a pintura. O terceiro processo artístico que se consolidou na sociedade foi exatamente o fato de produzir telas e, em cima dessas telas, aplicar tintas que produziam, então, pinturas. Vale lembrar que o processo de produção de pinturas foi evoluindo ao longo do tempo, ele foi se modernizando. As tinturas, as tintas que eram usadas, elas foram evoluindo. A gente tem o histórico aí de muitos pintores que faleceram em função de tintas tóxicas, de problemas de saúde, mas isso foi, né? Hoje a gente tem um acesso gigantesco de maneiras de produzir pintura em telas diferentes e com materiais diferentes. Para ilustrar a nossa terceira arte, eu trouxe aqui para vocês a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que eu acredito que seja talvez a pintura mais famosa que existe aí no mundo. Se não é a mais famosa, é uma das mais famosas. É quase impossível você encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar ou nunca tenha visto a imagem da Mona Lisa. Passando, então, para a nossa quarta arte, a nossa quarta arte vai ser a música. Eu não trouxe aqui nenhum cantor, nenhum artista específico de música, mas eu quero lembrá-los que, desde que o mundo é mundo, o homem produz música. Desde que o mundo é mundo, o homem produz sons, produz melodia, o homem canta. Então, por que ela vai ser lá a quarta arte e não a primeira, por exemplo? Porque ela foi se consolidar, como a gente conhece hoje, nesse aspecto de notas musicais, escalas musicais, dessa maneira, um pouco mais adiante. Apesar de a gente produzir música desde sempre, ela, como um estudo, como uma arte formada e com componentes específicos, ela foi se consolidar um pouquinho mais adiante. Então, a gente tem aqui a música como uma quarta arte. E a música, lembrando que isso eu também já comentei com vocês, o componente melódico, ele tem muito aí de produção de significado. A gente fala muito, a gente comunica muito através da música. A literatura vai aparecer aí, então, como a nossa quinta arte. E eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem que eu gosto muito, porque eu acho que ela serve como um exemplo perfeito do que a literatura representa para mim. Aqui nessa imagem, a gente tem um livro aberto. E esse livro aberto, ele tem na página, que seria aqui a da direita para mim, talvez esquerda para vocês, um mar com um golfinho. E no segundo lado aqui, a gente tem uma paisagem, que seria quase que um campo com uma árvore e uma criança. No céu, a gente tem balões e pássaros. Tudo isso saindo de dentro do livro. E eu acho que a literatura é mais ou menos isso. Quando a gente abre um livro, quando a gente abre uma história, a gente tem ali um mundo que surge e se mostra para a gente. E esse mundo pode se passar tanto lá num mar, quanto aqui num campo. A gente tem diversas possibilidades. Então, a literatura vai ser essa arte que vai se dar através da palavra. Ela vai existir enquanto realidade, quando ela se usa da palavra para falar de um mundo. Seja esse mundo um mundo real, seja esse mundo um mundo imaginário, um mundo criado. Passando da literatura, que é a nossa quinta arte, chegamos na nossa sexta arte, que vai ser a dança. Então, a música já era ali composta, já era estabelecida como a nossa quinta arte, quinta não, desculpa, a nossa quarta arte. E a gente tem ali, então, a dança, que nada mais é do que a manifestação de corpos que se movem de acordo com o ritmo de uma música para representar também, então, o que essas pessoas sentem ao ouvir determinada música. Aqui, nessa imagem, a gente tem diversos exemplos. A gente tem aqui dois casais que parecem estar dançando danças mais sérias, o que a gente chama hoje de dança de salão, que eles dançam juntos. A gente tem aqui uma dança que parece ser a dança do ventre, porque aqui são imagens só com fundo preto nas pessoas. Então, aqui parece ser uma mulher dançando a dança do ventre. A gente tem uma bailarina de balé aqui com a sapatilha, a saia, e aqui, por fim, alguém fazendo o que a gente chama de dança moderna. As danças se popularizaram aí nas ruas. Cada uma dessas manifestações representa uma determinada realidade. A gente tem aí diversas sociedades representadas através da dança. E chegamos, então, na nossa sétima arte, que é o cinema. E, para mim, junto com a literatura, é uma das mais fascinantes. Eu trouxe como exemplo para vocês três sagas bem conhecidas, que é a do Star Wars, que eu sou pessoalmente encantada. É uma saga que eu gosto muito. A da Marvel, que está aí extremamente popularizada. E a do Harry Potter, que também fez um sucesso gigantesco. Então, o cinema começa a sétima arte, que eu acredito que seja quase que a junção de todas as outras. Porque, no cinema, a gente tem o aspecto visual, que a gente vai ter lá nas pinturas. A gente tem o aspecto corpóreo, que a gente vai ter na dança. A gente tem o aspecto melódico, que a gente tem que pensar na questão de toda a composição de trilha sonora que a gente tem com a música. E a gente tem a questão da história que se passa, que a gente consegue puxar lá a literatura. Então, o cinema, para mim, é extremamente encantador, porque ele é uma junção de todas essas artes. Passamos, então, pelo que a Academia Brasileira de Arte chama de As Sete Artes. E a gente entendeu, então, que a literatura vai ser essa arte que se baseia na composição de histórias, narrando um mundo fictício ou não. E que, a partir dali, a gente tem essa história, essa contação feita a partir de palavras. Então, ela é uma arte que tem como instrumento, como material, as palavras. E é através das palavras que ela comunica. Bom, se ela é uma arte que comunica através das palavras, eu vou ter diferença entre a linguagem que eu uso lá na literatura e a linguagem que a gente usa no nosso cotidiano, se eu uso palavras para me comunicar no meu dia a dia. Se eu escrevo um bilhete, se eu escrevo uma postagem na internet, uma mensagem no WhatsApp, se eu escrevo um comentário em um vídeo no YouTube. Eu uso linguagem para diversas coisas. Tem diferença entre essa linguagem que eu uso para me comunicar no dia a dia e a linguagem que a gente vê usada lá na literatura, se as duas são feitas com palavras. E, a princípio, as palavras são as mesmas. A gente abre o dicionário e a gente não vai ter uma palavra lá que é específica para a literatura e uma específica para usar no dia a dia. A gente tem palavras. Se as palavras são as mesmas, eu posso dizer que a linguagem literária e a não literária, elas são iguais, elas são idênticas, ou elas comunicam de maneira diferente a mensagem que elas querem trazer. Para isso, eu trouxe alguns exemplos. Acho que a gente vai construir isso. Acho que nada melhor do que exemplificar. Em vez de ficar aqui só trazendo teoria para vocês, eu quero mostrar na prática como isso funciona. E daí eu trouxe um texto, um poema que eu gosto muito, do Manuel Bandeira, que se chama O Bicho. Aqui tem um cartoon do Manuel Bandeira. e olhem o que diz ali o nosso texto. Pedi que a câmera foque no texto para os alunos poderem acompanhar a leitura comigo. Olhem o que diz ali. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, aqui a gente tem um poema pequeno, que fala sobre uma realidade que a gente vê no nosso dia a dia, infelizmente ainda. E qual realidade é essa? A realidade de tantas e tantas pessoas que não têm ainda acesso a uma alimentação minimamente digna e elas precisam, então, para não morrer de fome, catar no lixo comida, assim como os bichos que moram na rua, que não têm lares, também fazem. E essa história fala, porque apesar de ser um poema, ele conta aqui uma história, essa história nos fala sobre alguém que está olhando essa cena e vê com espanto, porque como é que a gente percebe que há um espanto da pessoa que está contando essa história? Quando ele chega aqui no finalzinho e diz, o bicho, meu Deus, era um homem. Então, a gente tem essa história contada aqui nesse poema. Eu peguei esse mesmo poema do Manuel Bandeira e eu achei ele numa segunda versão. Olha que bacana. Eu tenho ele aqui através de uma tirinha. A mesma história. Tem um mimiminho ali olhando e ele vê, ele conta. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E daí aqui no final, a gente tem a cena de uma sacola de lixo e os pés dessa pessoa que estaria aqui, então, catando essa comida. A gente tem essa mesma história, esse mesmo poema, apresentado de uma maneira diferente. É um outro tipo de linguagem, mas a gente está falando ali sobre o mesmo assunto. Além dele, eu pensei em trazer para vocês também isso daqui que a gente chama de poesia concreta. Esse aqui é um poema do Augusto de Campos que está escrito lixo. Mas se vocês conseguirem focar a câmera um pouquinho mais perto, vocês vão enxergar que dentro dessa palavra lixo, ela é composta por várias palavras menores que são luxo e não lixo. É uma outra maneira de a gente produzir essa mesma interpretação do poema lá do Manuel Bandeira de uma outra forma. Aqui também um poema, uma poesia concreta, também sobre essa relação do lixo e do luxo. Vamos, então, para mais um exemplo. Eu lembrei, quando eu estava montando essa aula, de uma música que eu gosto muito, de uma banda que se chama Titãs. Aqui no cantinho vocês têm uma foto deles. Mais antiga, uma foto mais... de quando a banda estava completa. Para quem não sabe, esse daqui do cantinho é o Nando Reis. E eu gosto bastante da banda e eu lembrei dessa música deles que se chama Comida. E eu trouxe para vocês uma frase da música, um trechinho da música em forma de arte. Porque eu podia trazer a música para vocês, para ouvir aqui? Podia. Mas eu achei que trazer isso de forma visual talvez fosse um pouquinho mais interessante. E vocês já têm aí de tema de casa e ir atrás da música, ouvir ela, pensar um pouco, de repente escrever um pouco sobre isso. E esse trecho que eu selecionei para trazer para vocês é A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Então, a gente sai lá daquele primeiro poema que fala sobre a situação de um homem que está na rua comendo lixo. A gente passa para um segundo poema. A gente sai daquele poema para um quadrinho que representa visualmente aquela mesma mensagem. A gente sai daquele poema para uma poesia concreta que fala sobre essa relação de lixo e de luxo. Quanta gente tem tanto e quanta gente não tem nada. E a gente chega aqui nessa música que fala sobre a necessidade não só de alimentação básica. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Então, quais são as coisas minimamente necessárias para se viver com dignidade. E depois de passar, então, por todos esses textos, eu chego para vocês com essa reportagem. Ela foi uma reportagem da Veja de São Paulo de 23 de 12 de 1992. Pessoal, 23 de 12. Um dia antes do Natal. Olhem o que diz. O título é Descuidar do Lixo é Sujeira. Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba proporcionando um frequente e lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. E aí eu pergunto para vocês. O assunto daqui, dessa reportagem, não é exatamente o mesmo daquela primeira poesia que a gente trouxe lá? O bicho, meu Deus, era um homem. Ele estava atrás de comida. Exatamente a mesma história. Mas olha como a gente tem duas maneiras completamente diferentes de tratar o mesmo assunto. O primeiro se dá através da linguagem literária. Essa daqui, essa reportagem, esse segundo texto, se dá através da linguagem não literária. Conseguem perceber a diferença? vocês têm ali um texto que vai tratar muito mais com o aspecto emocional do leitor, muito mais com o aspecto bonito. Eu não estou falando que procurar comida é bonito, mas o texto como uma composição bonita. E o segundo, ele trata mais da notícia de forma clara e objetiva. é claro que isso daqui pode trazer sentimentos ao leitor, mas ele não se dá da mesma maneira que o primeiro texto. Então, elas são ou não são a mesma coisa? Linguagem literária e não literária são iguais? É claro que não. Apesar das duas usarem como material palavras, apesar das duas comunicarem mensagens, uma vai se dar muito mais pelo aspecto emocional e visual, bonito, belo, e a outra vai se dar de forma muito mais objetiva. Eu trouxe aqui para vocês algumas características do texto literário e depois as características de um texto que é considerado um texto não literário. A base de um texto literário ela se dá através da emoção e da sensibilização. O objetivo de um texto literário é emocionar e sensibilizar o seu leitor sobre alguma coisa. E essa linguagem que a gente chama de linguagem poética, essa linguagem literária, ela vai ser uma linguagem conotativa. Anotem esse nome aí nas anotações de vocês. A gente vai ter uma aula sobre conotação e denotação muito adiante. Então, anotem que logo logo ela chega aí. Ela vai ser uma linguagem muito mais conotativa. É uma linguagem que pode ser considerada uma linguagem ambígua. Ela não tem um significado tão claro de primeira. E ela se dá através da ficção. Ou seja, ela é uma recriação dessa realidade. Lembra do livro aberto lá no início das nossas imagens? Quando eu abro o livro, eu abro um novo universo. Então, essa linguagem literária, ela vai me botar nesse novo universo, nessa recriação de uma realidade, através desse sentido conotativo da linguagem. Já o texto não literário, ele vai ter uma ênfase não mais nas sensações que ele vai produzir no leitor, mas sim no conteúdo que ele vai trazer. A gente vai ter ali uma linguagem que é denotativa e não mais conotativa. Ele vai trazer a realidade apenas traduzida. O que é isso? Eu não vou ter ali uma recriação da linguagem. Da linguagem, não, desculpa, da realidade. Eu vou ter a realidade traduzida. Quando a reportagem me disse ali que o McDonald's depositava sacolas e que as pessoas rasgavam as sacolas para se alimentar, aquilo lá não é uma recriação, aquilo lá é uma realidade que estava e, infelizmente, hoje ainda está acontecendo. Então, ali eu tenho a realidade pura e não uma recriação. A linguagem do texto não literário, ela é uma linguagem muito mais objetiva que vai ter interesse, ela vai ter objetivo de informar, explicar, convencer e persuadir. E ela vai se opor a essa linguagem subjetiva que a gente tem aí nos textos literários. Então, essas palavras aqui nos dois slides são importantes para vocês. Texto literário, emocionar e sensibilizar e linguagem conotativa. e no texto não literário, linguagem denotativa, informar, explicar, persuadir e convencer. São termos que são importantes de vocês guardarem. Além disso, a gente tem aí uma diferença entre o texto que a gente chama de texto informativo, que é aquele formado com a linguagem não literária, onde a informação não pode sofrer transformações durante o processo de leitura. Se eu leio ali que eu tenho pessoas que estão revirando lixo para comer comidas do McDonald's, eu não posso interpretar que aquilo ali, o autor do texto quis me dizer tal coisa quando ele falou aquilo. ele está muito passando uma informação clara e objetiva e eu preciso entender ela dessa maneira. Já no texto literário, ele é um texto que ele vai possuir lacunas, olha aqui, olha o jogo. Lá o jogo está completo, eu não tenho como mexer. Aqui eu tenho lacunas e essas lacunas vão ser preenchidas pelo leitor. é quase como se a gente estivesse jogando um jogo de xadrez entre o leitor e o texto. Eu vou ali mexendo as peças que o autor me dá para entender a temática total daquele meu texto. Em síntese, resumindo então, a linguagem do texto literário, ela vai ser uma linguagem muito mais pessoal, ela tem a ver com o autor e também com como o leitor recebe esse texto. Ela é contaminada pelas emoções e pelos valores de quem conta aquela história. É impossível a gente pensar numa linguagem literária tirando o autor daquilo ali. Ela é uma linguagem plurissignificativa, ou seja, ela pode produzir diversos significados porque cada leitor pode interpretar, pode preencher essas lacunas aqui de maneiras diferentes. ela vai recriar a realidade e ela tem uma intenção muito mais estética e ela tem uma ênfase na expressão. O que é isso? Em como eu produzo esse significado. Já o texto não literário, ele vai ter uma linguagem que vai ser muito mais impessoal, objetiva e informativa. É uma linguagem que ela não tende, aliás, é uma linguagem que ela tende à denotação e não à conotação. ela traz uma informação sobre a realidade em vez de recriar uma realidade e ela vai ter uma ênfase então na informação e no conteúdo. A gente chega, pessoal, com essa síntese no final da nossa aula entendendo que apesar da linguagem literária e da linguagem não literária serem como objeto a palavra, elas vão usar a palavra de maneiras completamente diferentes. a linguagem literária trazendo muito mais a emoção, os significados que isso vai trazer para o leitor e essa busca por uma estética, por uma beleza e a linguagem não literária de uma forma muito mais objetiva e clara tentando trazer a realidade para quem está lendo aquela história, para quem está lendo aquele texto. Eu espero que vocês tenham compreendido a diferença, me procurem caso vocês queiram tirar alguma dúvida e espero que vocês continuem acompanhando as aulas do projeto. A gente chega na nossa sexta aula daqui a pouquinho, revejam as aulas se vocês tiverem dúvida, acompanhem pelo canal do YouTube, eu espero vocês mais adiante então e partiu passar. Tchau, tchau.